E eu falo, 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 falo muito sobre o que o reggae é Tentando te explicar tudo que sinto quando ouço o reggae Eu falo, 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 falo muito sobre o que o reggae é Tentando te explicar tudo que sinto quando ouço o reggae É então, olha, pare pra pensar, atenção Oi, o reggae não pode acabar Oi, veio pra libertar E as suas mensagens estão lançadas no ar O reggae, o reggae, o reggae Oi, veio pra libertar E as suas raízes não, não, não deixam derrubar O reggae, o reggae, o reggae, o reggae Seus frutos de paz é O reggae, o reggae, o reggae Frutos de resistência O reggae, o reggae, o reggae Eu falo, 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 falo sobre o reggae Tentando te explicar tudo que sinto quando ouço o reggae Tentando te explicar tudo que sinto quando ouço o reggae Aês, é da Lá Pare pra pensar, a pensar O leg não pode acabar Foi e veio pra libertar E as suas mensagens Estão lançadas no ar No Eguiari Foi e veio pra libertar E as suas raízes Não, não, não deixam derrubar Seus brutos de paz Foi e veio pra liberar Foi e veio pra incurso Foi e veio pra America Foi e teve aynı Foi e veio pra America Positivas de paz Foi e veio pra抑 Jesús Foi e veio prakas Foi e veio pra avere Foi e veio praometer Por right sel ideals Foi eatge Foi e veio pra Republican Foi e Amore, amore, ai Resistência, amore, amore, ai Positividade, amore, amore, ai Existindo sempre o sistema, amore, amore A, ai, 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 ai É um eggy, é um eggy, ai, é um eggy, ai É um eggy, ai, é um eggy, ai É um eggy, ai, é, é um eggy, ai Ah, ah! Eita!